E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, bem-vindos a mais um vídeo de Kerbal Space Program Pudinho no Cosmos E galera, a gente vai continuar hoje nossa grande jornada, faz um pequeno tempo que eu não posto vídeo de Kerbal Space Program Então talvez eu esteja um pouquinho não jogando muito bem E o porquê que faz tempo que eu não posto o último vídeo que eu gravei e deu erro, como sempre, né? O Kerbal adora corromper meus vídeos, então vocês podem ver que eu tinha bem mais ciência e eu tinha comprado duas coisas só pra mostrar pra vocês Eu não lembro se era... eu comprei isso, Space Exploration, que eu consigo um lugar pra colocar Kerbais Eu consigo um barômetro pra gente ganhar mais ciência e a escada finalmente E eu tinha comprado mais alguma coisa, acho que era isso, não, não era isso aqui não É... Fuel Systems Agora eu não lembro qualquer outra coisa que eu tinha comprado Mas eu comprei coisas e a gente tinha parado, galera, naquele momento que a gente tava... tinha acabado de pousar em Duna Só que ainda tem várias coisas que a gente pode fazer em Duna, galera Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente pode fazer de legal lá ainda, galera Porque, ó, temos aqui Duna, vamos dar uma olhada, ó, pudim na areia 2 ali, voando Ó, temos Duna aqui E temos... a gente pousou no meio aqui de Duna, mas a gente ainda pode pousar aqui no gelo da Duna, que também vai dar bastante ciência A gente pode pousar na lua de Duna, também vai dar muita ciência E se isso não bastar, a gente ainda pode tentar pousar e voltar Ia ser bem louco, galera E vocês podem ver que tem um pudim... pudim na areia 2 aqui, galera E esse pudim na areia 2, na verdade, era uma missão que eu tava fazendo Que foi no último vídeo que eu falei pra vocês que deu errado O jogo crashou e daí tudo foi pra merda E eu vou mostrar pra vocês essa nave que eu tinha feito Que, basicamente, era uma pudim na areia Que foi a nave que a gente fez pra ir pra Duna Um pouquinho melhorado Na verdade, eu refi isso inteiro Não, peraí Isso aqui é o pudim Lander Eu li errado Muito pudim pra mim, galera Aqui, ó Pudim na areia 2 Ele tava com alguns problemas de estabilização Então eu tive que botar umas asas Mas eu acho que não valeu muito a pena E, basicamente, é isso aí Mas como foi um vídeo que não deu muito certo, galera Eu vou fazer do zero Mais uma nave Vamos refazer esse negócio Porque também não tinha dado tão certo a nave assim Então vamos fazer um negócio bonito Ó, a gente tem dois Landers que a gente pode usar Esse aqui ele tem Qual que é o peso dele? Seis É, zero Sessenta Tá Seis Oito Quatro Esse aqui é mais pesado Vamos com esse aqui Se bem que como a gente vai pra Duna Eu vou usar esse daqui Porque a gente já bota um Paraquedas maneiro Porque Duna a gente usa paraquedas Então eu vou botar esse paraquedas Que cabe certinho ali em cima Vai ficar bonito Eu ia botar esse aqui Mas não precisa Eu acho que dá pra esse daqui só Beleza O que mais que a gente precisa Precisamos de painéis solares Claro, né Então vamos colocar Na verdade eu quero Esse daqui Que é o reto Isso Isso aí Vai ter dois painéis solares aqui Que vão estar bem em cima Para a gente poder pegar o máximo Eu espero que não esteja obstruída a saída Vamos já testar isso daí Porque ia ser horrível a gente chegar em Duna E não dá pra sair da nave Porque tem painel solar na frente Vamos ver Não Não está obstruído Beleza Vamos voltar então Pra nossa construção Aí a gente precisa de um pouquinho de combustível Pra fazer um pouso, né galera E não pode Como a gente já vai estar com a Paraquedas, né Não precisa ser tanto Mas eu quero que Não seja muito pouco também Peraí que isso aqui é muito pouco Eu quero saber Eu vou botar um desse, galera Porque daí a gente tem bastante combustível Pelo menos Para não ter problemas Na hora do pouso Espero que Não fique muito longa a nave Para pousar Mas acho que dá ainda Qualquer coisa Peraí Vamos dar uma olhadinha Esse combustível Que eu coloquei Ele cabe 180 de combustível E ele pesa 2 toneladas e 25 Esse aqui Cabe 90 É Acho que vale a pena Deixar esse daí mesmo Beleza Se ficar muito ruim De pousar A gente dá um jeito, né galera Vamos colocar Umas rochas Umas rochas Para pousar Vai o mais leve, né Temos que estar Levíssimos Dessa vez Eu vou usar 4 Negócio de pouso Para a nave Não ter problema De cair para o lado E A gente tem que colocar As coisas de ciência Também aqui Porque é só essa parte Que vai pousar Então a gente tem que ter Vamos colocar a escada Peraí Isso aqui tem que estar De lado aqui Beleza Vamos colocar Agora que a gente Deixa eu botar só um pouco Mais para baixo Porque eu tenho medo Que isso aqui não Vamos pegar as escadas Agora que a gente tem Galera Olha que legal E deixar a escada Para o Jebediah Poder sair Na verdade Não é o Jebediah Que vai ir Porque o Jebediah Já está em Duna Feliz Comendo seus Doritos Então a gente tem que Mandar alguém ali Para ajudar ele Ó Eu não sei se isso Vai ser útil É pesado essa escada Nem é pesado Então não tem problema nenhum E aí isso aí É para o Kerbal Poder descer Sem precisar usar O jetpack dele Mas é mais para ser bonito mesmo Não ia precisar Em Duna ainda dá A gente não vai precisar De bateria Vai ter o Kerbal ali Beleza Vamos botar Barômetro Termômetro Mr.Igu Claro Aqui E aqui Em cima Vamos ter Uma antena Bem maneira Para mandar De volta para a Terra Todas as ciências Que a gente fizer lá Galera E a gente vai poder Fazer mais ciência Agora porque a gente Tem esse barômetro Que ele é novo A gente nunca teve ele antes Não sei como Não existia um barômetro Para ir para o espaço Mas tudo bem E O que mais que a gente Pode colocar ali galera A gente pode botar umas luzes Para ficar bonito Vou botar uma luz aqui E uma luz para cima Para iluminar A própria nave Uma luz meio inútil Sabe galera Mas É isso aí É mais para iluminar o chão E outra para iluminar Aqui em cima Para não ficar sem luz Para a gente se Para ficar bonito Tá Acho que nessa parte da nave Era mais isso Não sei se tem Mais alguma coisa Muito importante Ah sim Tem algo muito importante sim O RCS galera Para a gente Se controlar melhor aí Vamos botar dois aqui Eu espero que eles Não ferrem o paraquedas Ou painel solar Vou até botar ali Um pouco mais para baixo Isso aqui Mais no meio Tá E a gente tem que ter O RCS Será que eu deixo Aqui meu Para ficar pesado Será Cadê o RCS Esqueci onde está Aqui É eu vou botar Esse aqui é É Esse mesmo Eu vou deixar Dois Deles Assim ó Beleza Vai ter RCS Bastante E vai ficar Vai ficar maneiro Agora a gente começa Então a parte de baixo Galera Vamos botar um decoupler aí Para a gente poder Separar as coisas Eu estou bem perdido Eu esqueci já Onde já as coisas Aí beleza Vamos pegar daí Vamos fazer o mesmo esquema Que a gente fez Na última nave Que vão ser Esses motores aqui Tudo Todos iguais Com isso aqui Eu fiz eles juntos Mas vai ser assim mesmo Então Vou usar eles Todos iguais Vamos colocar Qual que eu uso Vou botar todas as Todas como Reliant A gente vai precisar Ficar mexendo muito E Daí Agora a gente vem Com a parte pesada Na nave Galera Essa parte Vai ser a parte Louca A gente pega A gente pega Aquele negócio Que aumenta Que está por aqui Ou não Está aqui Cara Não lembro Onde está as coisas Nesse jogo Galera Não era esse Era esse Nossa Sobe com essa nave Aqui E a gente vai colocar Agora um motor Pesadão Galera Claro que tem que ser Esse aqui Mas tem que ser Uma Essa parte da nave Tem que ser Uma parte Muito pesada Para a gente poder Aproveitar ao máximo Do solid boosters Cara O que acontece Se eu botar Doido isso aqui Meu Deus do céu Meu Deus Isso vai ser Muito louco Galera Ah Deve ter um negócio Maior né Para isso daqui Isso aqui Aê Cara Esse vai ser Muito forte Qual que é o mais Poderoso aqui Esse daqui Vamos botar Nem solid boosters Tem isso aqui Mas eu vou botar Um pouco de solid boosters Também Só para ajudar No começo Porque isso aqui Está pesadíssimo Galera Tá Vai ter dois Solid boosters Pelo menos Vai E esses vão ser Esses maiorzão Aqui Será que esses São os melhores É Vai Vai esse Acho que está Muito para baixo Né galera Vamos alinhar Ali Um pouquinho Mais para baixo Aê Nossa Que nave Que nave Que a gente vai fazer Aqui Espero que dê certo Talvez não dê Mas é para dar E a gente tem que colocar Uma coisa para controlar A nave Agora no lançamento Porque meu Deus Esse negócio vai sair voando Eu vou botar Duas asas aqui Para a gente ter Um pouquinho De controle E Ela já está ali Para deixar certinho Mas ela não vira ainda Então eu vou botar Os winglets Que a gente consegue Virar eles Será que eu consigo fazer Tipo Calma aí Calma aí Mais fácil fazer Isso Não Tá Definitivamente Não dá para botar O negócio que eu quero Ali Mas tudo bem A gente faz Bota uns tail fins Aqui também Aqui E aqui Assim a gente vai ter Um pouco de controle Na primeira parte Da nave Eu espero que dê certo Eu não quero mais Que seja pudim na areia Porque esse negócio Tá massa E eu quero um nome Diferente Mais bonito E olha galera Olha a nossa bandeira A bandeira de hoje É uma bandeira muito mágica Acho que ela está aqui Eu só tenho que tirar Isso daqui Vocês podem ver Na real está pequeno Demais aqui Vamos ver ali Ali atrás É uma bandeira maravilhosa Galera Tem eu no Roblox Ali Daí está o Danote do olhinho Está o Clovis Ali no canto Também Está o GBDA bem feliz Tem um pudim Pudim espalhado Pudim no cosmos E tem Esse negócio aqui Que parece um tubetes Não sei muito Não sei o que é aquilo Mas acho que é tubetes mesmo Então na nossa nave Vai ser tubetão Tubetão Nossa Olha o Olha ali Tubetal 1 Isso aí Tubetal E eu quero esse negócio voando Mas vamos então Deixar tudo certinho Começa o Solid Booster Com todos os nossos Foguetes lindos Tira o Solid Booster Esse aqui também começa Depois tira o foguetão Já vai estar alto agora E liga os três juntos Tira eles Liga esse Só que o paraquedas Só abre no final Cara Essa vai ser uma nave Brutal Galera Brutalística Mas vamos Vamos lá Vamos ver que isso aqui Funcionar Nem sei se eu lembro Raifal Kerman Quem é esse cara Beleza O cara é bom Pilot Então vamos Lá vamos nós galera Vou até desativar o SAS Porque essa nave Eu tenho medo que ela fique instável A gente está subindo rápido Mesmo tendo peso absurdo na nave Eu vou Tirar um pouco A Aceleração aqui Porque senão a gente fica muito rápido E daí as coisas começam a pegar fogo E não é legal quando isso acontece Tubetão sobe E a gente está quase a 10 mil metros Quando chegar a 10 mil metros A gente começa a virar um pouco Eu simplesmente parei os motores ali embaixo Galera só estou com o Solid Booster Na verdade eu vou deixar o Solid Booster me levar O máximo alto possível Depois eu começo a queimar pro lado Na verdade eu vou deixar ele queimar um pouquinho pro lado Porque a gente já passou dos 10 mil Eu vou começar a acelerar um pouco mais agora Porque Está começando a falhar aí Mas agora é um momento crítico Porque a gente vai ter que soltar o Solid Booster Galera Vamos deixar eles irem sozinhos sem explodir Agora a gente continua Bem felizes A gente já tem um montão Está metade de todos esses 3 combustíveis aqui Galera A gente consegue ir longe ainda com eles Deixa eu só parar de acelerar um pouco E ver onde a gente está aqui com o Apo-Ápices Ih, está pequeno ainda Vamos subir mais um pouco ainda Galera Não precisa nem Na verdade estava bom esse ângulo Vamos subindo esse ângulo aqui Agora já podemos ligar o SAS e o RCS E já estamos subindo de boa Raif, Raif, Raifau Nossa, que nome zoado Raifau É um F ou R aquilo? É um F Raifau Eu não sei por que tem um combustível Que está com mais que o outro Mas a gente já estava 200 aqui, ó 200 metros Vamos esperar a gente chegar aqui E a gente faz uma manoeuvre Pra fazer uma órbita Espero que eu consiga fazer a órbita inteira Só com Nossos combustíveis aí Beleza Beleza Vamos então Se locomover para a manobra Essa nave tá maneira, galera A gente já saiu da atmosfera Eu já posso abrir aqui os painéis solares Deixa eu só deixar aberto isso aqui Electric Charge É, a gente precisa de energia a mais aí Então vou estender já os painéis Não vai acontecer nada com eles, né, galera Porque a gente tá no vácuo já Não tem mais o que temer Eu já vou fazer uma ciência aqui, ó Com barômetro Porque, galera, eu já posso usar Eu já posso transmitir essa ciência Porque, tipo, a gente nunca usou ali antes Então é ciência de graça aí É, a gente já tá usando a nossa energia toda aí Pra fazer isso aí A gente conseguiu mandar a parada? Foi mandado? Acho que foi, né Se não foi, tudo bem Olha que nave foda, galera Olha isso aqui, meu Olha que coisa mais linda O tubetão é muito lindo, galera Eu achei massa os painéis solares também Eles estão em ângulo, ó Eles não estão retos Eles estão, tipo, pra cima, assim Essa nave promete ser foda Olha isso, galera Olha isso Dá até pra ligar as luzes depois Mas eu vou esperar um pouco Eu não sei porque ele não tá querendo Ir pro lugar certo Ah, é que ele não conseguiu frear A nave tá meio sem controle aqui agora, galera Mas, ó Falta dois minutos ainda Pra gente ter que acelerar Ah, então não tem problema Tamo com calma aí Não temos que ter pressa Nossa, olha o Rayful Ele tava com uma sombra no olho dele Assim, parecia o Drácula, galera Aí, beleza Acelera um pouquinho Agora é só a gente esperar dois minutinhos aqui Que eu não vou esperar Porque eu sou afobado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que eu quero fazer uma órbita bem maneira, meu Na real nem é preciso fazer uma órbita, sabe Você pode já ir direto Já sair direto daqui pro Em direção à Duna Mas eu quero fazer mais certinho, galera Quero fazer certinho Pra gente planejar bem Olha, eu não sei por que Que acabou antes esses daqui Mas acho que é por causa que a gente Fez viradas, né E deles usa mais Então a gente tira aqui E Desacoplamos Lá se vai na parte pesada Da nossa nave E agora estamos com uma parte maneira Bonita e forte Porém mais leve Mais eficiente E a gente já tá quase fazendo nossa órbita Ainda com um montão de combustível Vamos sempre lembrar do nosso F5 lindo Pra dar o quick save Pra gente, se fizer cagada Depois, não ter que fazer tudo isso E a gente não fez uma órbita total ainda, ó Não fez? Caraca, que órbita bonita Fizemos uma órbita mó boa sem querer, galera Nem precisei arrumar ela Mas eu não vou precisar também De qualquer jeito Porque a gente já vai direto pra Duna, galera Eu não sei se é um bom momento Ir pra Duna agora Não tô nem aí Eu quero ir Então vamos É, antes da gente ir pra Duna em si A gente tem que fazer A saída Mas é bom a gente fazer uma simulação dela antes A gente tá indo pra qual direção? Pra direita, tá bom E Duna está Pra qual lado? Aqui é a Duna, né? Tá, então O certo era a gente dar uma acelerada Assim, ó Aqui na peliá Preciso, né? Qual é? Porque antes A gente ia acelerar Calma aí Calma Calma, jogo Não vai bugar Não vai bugar Que nem da última vez Senão eu vou ficar nervoso, meu Aí Ó, basicamente A gente ainda tá indo pra esse mundo aí Do além Eu vou fazer isso, galera Eu vou fazer isso Vamos Só alinhar antes do Arp Agora vai ficar mais controlável a nave E basicamente eu vou me jogar pra Pra longe do meu planeta Pra poder daí Fazer as manobras certinhas Pra fazer a transferência Pra Duna E aí a gente pousa A gente pousa não A gente alinha as paradas aqui Beleza? Sass, continue aí, por favor Obrigado E a gente agora Dá um Arp Pra próxima Maneuver Que é a melhor coisa Que já aconteceu No Kerbal Space Program Poder Pular pro negócio Sem ter que Mesmo assim Eu dou uma acelerada ainda Porque eu sou vida louca, galera Tipo, aqui nem faz diferença Na verdade Não é uma manobra Que eu preciso fazer Exatamente no mesmo horário No mesmo lugar Tudo certinho É só acelerar Não tem erro A ideia é a gente Usar esses combustíveis Pra pelo menos Chegar perto de Duna Daí o resto A gente faz com esse outro Aqui Mas não é pra Melhor não confiar Muito nele Aquele F5 Que eu dei É pra isso Mas acho que até agora A gente tá fazendo tudo certo E lá vamos Beleza Agora a gente vai Esperar a gente sair Da órbita do planeta Da órbita não Da influência gravitacional Lá vamos nós Aí Agora Que a gente já não tá mais Tipo, orbitando Nosso planeta A gente pode saber Qual que é o lugar maneiro Pra gente ir pra Duna Ó Temos um Ascending Node aqui Vamos ver o que isso faz Se eu acelerar aqui Eu consigo encontrar Essa lua aí Quer dizer Essa Duna Ó Vamos com calma Ó Que que Ah Já tá bugando O negócio De novo Cara Eu não sei O que que aconteceu Com o jogo Que ele sempre Tá bugando agora Opa 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 De Duna Nossa Meu Deus do céu Eu não tinha visto isso A gente não precisa acelerar tanto assim Meu Deus do céu Deixa eu refazer Jura um negócio A gente precisa acelerar Só até A nossa linha Encontrar com a linha de Duna E daí a gente só vê Daí é só uma questão de quando fazer essa aceleração Ó Quer ver ó Isso é a Duna E aquilo é a gente A gente tem que Na verdade eu fiz Na real não O que que está ocorrendo Meu Deus Vamos tentar mais pra frente Que daí fica mais fácil Vai Aí ó Nossa A gente tá muito A frente Não ia dar muito certo isso Hum É Essa parte mais chatinha Que a gente tem que achar Um lugar que a gente consiga Encontrar com o planeta Aí certinho Mas ali não era Então vamos tentar mais uma vez Vamos tentar Desse lado aqui Opa Isso na minha Minha órbita Ó A gente faz uma manoeuvre aqui Se a gente acelerasse aqui Daí ele mostra Aonde que ia estar a Duna Nesse momento Se eu acelerasse E onde que eu ia estar Qual que ia ser a parte mais próxima Ó Eu ia Poxa A gente tá A gente tá ao contrário Do negócio Meu Daí ferra o rolê Meu Como é que eu vou fazer Pra ir pra Duna Eu teria que Fazer assim E daí Acelerar Nossa Quero ver Quanto delta V Ia estar Isso daqui Ó Até rimou Ó A ideia era Aqui eu tinha Fiz um Uma colisão Com Duna Mas Cara Deve Eu fiz um negócio Tão bizarro Que ia ter que gastar Muito combustível 3 mil delta V Não temos como usar tanto Então eu não sei Cara Descending node Vai Acho que isso aqui Tem alguma coisa a ver Sobre como que a gente vai pra lá Olha Acho que a gente escolheu Um momento ruim Pra fazer essa Essa missão Galera Porque Duna Tá longe Eu não tô achando Um lugar Um jeito fácil De chegar até lá Sem que a gente perca Todo nosso combustível Entendeu galera E daí a gente não ia conseguir Pousar Ia ser triste Opa Ali eu tinha visto Uma Não Pera aí Vamos fazer um negócio A gente volta A gente Deixa a nave Vagando ali Vamos dar um Uma acelerada Aqui na Tracking Station Vai demorar um pouco Isso né Meu Mas Ó Tubetão Talvez Pois Hum É na real Que eu acho Que eu vou ter que Realmente usar Bastante combustível Senão eu não tenho O que fazer Com o tubetão Então vai Vamos voltar Pro negócio E vamos tentar Acelerar em algum lugar Vamos tentar Mais um pouco Galera Não vamos desistir Vamos lá Vamos lá Ó Tá pertinho É só Eu acelerar Aqui Só que não Opa Até que foi ali Uma hora Eu vi chegando Eu vi chegando ali Cadê Eu tinha visto Ó Aqui ó Closest Approach Se a gente fizer assim A gente encontra E se eu Tirar Essa velocidade Eu consigo encontrar De novo aqui Opa Galera Eu acho que eu tô Chegando num jeito aí De fazer a manobra Quanto que eu tenho Que acelerar Aqui Pra poder chegar ali Ó Se eu for fazer um teste Mas que coisa ali Não vai certinho Quanto que eu tava A gente tem que fazer Aqui 1400 Melhor que 3000 Que era o que a gente Tava fazendo antes Galera Se eu fizer mais Pra frente Eu gasto menos Não Acho que não Não Nem a pau Que você vai gastar menos Tá Então acho que eu achei Como a gente pode fazer isso Galera A gente faz uma manúvel Bem pertinho Aqui mesmo E acelera Daí a gente acha A gente acha A parada ali Vocês tão vendo Ali Agora só um pouquinho Vamos lá Vamos lá Aí 1400 Delta V Será que a gente consegue Galera Será que dá Não Nesses três aqui A gente não tem 1400 Quase certeza Mas eu acho que Se a gente tentar com o outro A gente consegue Vamos tentar galera Qualquer coisa Eu tenho quick save A gente pode usar ele Pra tentar refazer As coisas Vamos lá Vamos lá Eita O negócio passou reto Esse piloto automático Não é muito bom Vamos lá Vamos voltar Voltando Beleza Agora vai galera Quer dizer Vamos tentar né Agora a gente Tem como eu dar um warp Eu quero dar um warp Quero dar warp Ele nunca deixa eu dar warp Porque ele Ele faz o warp errado Aqui no espaço Ele acha que eu quero dar warp Pro Milênio Da Da frente Aqui ó Vamos lá Vamos lá Tá chegando Tá chegando Aí ó Falta meia hora só Isso aqui a gente acelera Na mão mesmo Vamos ver os minutos passarem Eita porra Quase Quase deixei o negócio passar Galera Quase Nossa meu Tem que tomar cuidado com isso Eu sempre quase ferro as missões Tipo agora Assim Eu quase ferrei tudo Duas vezes seguidas Beleza galera Beleza 7, 5, 4, 3, 2 E acelera o negócio todo Vamos lá Vão ser 25 segundos De queima Mas a gente vai perder o combustível até lá Então a gente vai ter que usar o nosso Motor secundário Quer dizer Nosso último motor galera Mas ele é bem Econômico Ainda bem que deixamos bastante Ainda bem que deixamos bastante coisinhas nele Sai Sass Para de ser chato Nossa Sass Meu Deus do céu Calma 30 segundos Dá sim Vai dar sim Só que a gente ainda vai ter que Muita coisa para queimar ainda galera Temos que ter isso em mente Nossa Esqueci do usar o barômetro De novo Olha só Transmite aí o negócio Ganhar mais ciência Ciência de graça É ciência boa E Conseguimos fazer a nossa Coisinha Vamos ver se deu tudo certo ali Vamos ver se a gente chegou realmente Na rota de colisão Não chegamos Acho que tem que acelerar mais Ou desacelerar um pouco Vamos ver Não Acelerar um tiquinho É só acelerar um pouquinho mais Cara Tem um asteroide Que parece que está muito perto da gente Cara Nem está tanto na verdade Eu vou acelerar um tiquinho E a gente para quando Aparecer Ah meu Deus Tinha aparecido Sério Que eu perdi o negócio Ah que saco Nossa Está difícil Para fazer essa manobra Galera Tá Eu vou ter que Eu vou ter que Ir fazer o contrário Aqui Rapidinho Aí Pronto Vocês podem ver aqui Que eu fiz uma rota de colisão Com Duna Galera Daí O esquema É igual da última vez A gente Fica uns anos aí Do jogo Fazendo toda essa rota Na hora que a gente estiver Não tão perto A gente Dá umas alinhadas Com o planeta Porque se deixa Para a última hora A gente não tem combustível Daí pousaremos E faremos Muita ciência Galera Eu espero Eu espero Que dê certo isso Então eu vou dar Mais um quick save Aqui Porque Até agora Deu certo A gente tem combustível Ainda Estamos em rota Para a Duna É só uma questão De saber pousar E como a Duna Tem a atmosfera A gente pode fazer Aquele Aero breaking Que é a gente Usar a atmosfera De Duna Para frear A gente vai ter um paraquedas Também Vai ser tudo susto Galera Mas isso No próximo episódio De Pudim no Cosmos Mas galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E Falou Tchau Tchau Tchau.